Olha aqui, querido. Aleluias. Voltou aqui? Amém. Olha, irmão. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse promessa de Deus. Aleluias. Aleluias. Os irmãos não reparem. Nós veem que tem que sair meio que correndo, senão vão perder o voo lá em João Pessoa. Já falamos com o pastor, nós vamos sair daqui nove e meia. Daqui quinze minutos temos que sair. Nós temos um voo duas horas lá em João Pessoa. Né, pastor? E há três horas e meia daqui lá, temos que passar no hotel ainda, tomar banho e se arrumar pra ir pra lá. Mas nós vamos continuar adorando a Jesus. Assim te digo eu nesta noite. Levarei ainda a lugar maior, Chedevassubi andevecássia. Continua fazendo a minha obra, Chandaravassubi andevecássia. O que tu tens feito, tenho eu me agradado. Chedevassubi andevecássia. Chedevassubi andevecássia. Chedevassubi andevecássia. Tu receberá um convite, Chedevassubi andevecássia. Para ir longe de Chandaravassubi andevecássia. Porque sou eu teu Deus, o Deus de Jacói, e te deixo a minha paz. Levanta a tua mão aí, profeta, e glorifica Jesus esta noite. Glorifica Ele. Oh glória a Deus. Oh glória. Glória a Deus. Quero chamar aquela irmã ali. Aquela irmã que passou a mão no olho. Que está atrás desse irmão de óculos. Você que fez assim, não, está sentada. Isso. Vem aqui, irmã. Deus está no controle de tudo, irmão. Não se preocupe. Cadê ela? Aqui. Dá uma licencinha, por favor. Irmã, dá tua mão. Vem aqui pertinho de mim. Grande tem sido o vento. Tempestade. sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está sondando, Deus está vendo tudo isso. E nessa noite, Deus me trouxe neste lugar. Para ministrar sobre a tua vida. Porque muitas vezes, tu tem tido vontade de jogar tudo para o alto e sumir. A cruz está pesada demais. E tu tens falado, meu Deus, eu não suporto mais essa cruz. Não se preocupe, porque a partir de hoje, Deus vai começar a trabalhar com vara de ferro. Deus vai entrar com a providência tão grande, tu vai ver o que Deus vai fazer. Se o vento está forte, Deus vai mandar uma tempestade para arrancar todo o mal do teu caminho. Porque tu és ungida de Deus e Deus não tem prazer de te ver sofrendo dessa forma. Toda depressão que tem tentado tomar conta do teu coração, Deus está colocando por terra hoje. Deus está aplicando em você uma anestesia do céu. E tu vai ver como Deus vai fazer na tua vida. Tu vai sentir tudo diferente a partir de hoje. Porque Deus está trabalhando neste silêncio. A unção de graça, de paciência, de capacidade. Deus derrama sobre a tua vida hoje, mulher. Deus está derramando muita unção sobre a tua vida. Deus está me mostrando aqui um fogo queimando os seus pés agora. Tu vai sair daqui diferente, mais leve. Essa noite tu não vai nem sentir mais tanta dor. Porque Deus vai te carregar no colo. E tu vai sentir algo diferente. Um som de Deus que Deus derramou sobre o meu ministério. Ele derramou sobre a tua vida, um som de graça. Receba e agora em nome de Jesus. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Oh glória. Aleluia. Irmão. Eu não sei como que pode alguém ainda querer falar mal e proibirem de cantar uma canção como essa, sabor de mel. Está fora do conhecimento bíblico. Uma canção que Deus tem curado, tem salvado, tem libertado tantas vidas das garras do Satanás. Irmão, meu compromisso é com Deus, não é com o homem não. Foi Jesus que me chamou. E Deus falou pra mim, eu vou falar. Deus falou pra mim que ia ter muitos levantes, muita inveja, muita calúnia. Mas Deus falou pra mim, filha, não se preocupe, porque é eu que vou fazer tudo isso. E quando foi pra mim gravar essa canção, Deus usou uma pessoa, eu nem tinha ouvido ainda. Deus falou pra mim naquela semana, Deus falou assim, filha, eu vou colocar um presente na tua mão. Nós estávamos passando uma luta muito grande, financeiramente, em tantas outras áreas, naquela época. E Deus falou pra mim desse jeito, eu pensei logo, falei, talvez seja algum presente financeiro, era alguém que vai dar alguma coisa. E quando eu recebi o CD, apenas num violãozinho, tocando esse hino. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel, eu nunca vi um escolhido, sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. e eu chorava, eu chorava muito. E Deus falou pra mim, lembra, filha, do presente que eu falei que ia te dar, esse é o presente. E Deus tem curado tantas vidas, tantas vidas sendo sacudidas, através deste louvor. eu tenho certeza, eu tenho certeza, que veio do céu, e se é do céu é diferente, é por isso que é esse sucesso, é por isso que essa glória, virou o hino nacional, e eu canto mesmo, irmão, e o povo canta, o povo gosta, porque identifica com essa letra, porque quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quem não gosta, porque tem culpa no cartório, irmão, porque eu passei pela prova, eu fui humilhada sim, se a pessoa quiser levar para um outro lado, aí é problema seu, mas a canção mostra fidelidade ao Senhor, que quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia, e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, quem sabe no teu pensamento, você vai dizer, olha bem essa frase, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel, está dizendo tudo, tem que ser fiel, porque na verdade, mesmo que a tua prova, tenha um gosto amargo, mas você vai dizer, que tem sabor de merro, tem que ser fiel ao Senhor, é a vitória chega, não é querendo pisar em ninguém não, irmão, tem que dar glória a Deus, com fidelidade, aí a vitória vai descer, vai descer mesmo, agora o governador lá do Aracajú, foi curado de um câncer, eu estava lá agora, ele testemunhou no palco, após eu cantar, dizendo que foi curado de um câncer, quando ouviu o sabor de mel, coloca para mim um outro CD, número 10, aleluia, vamos ficar de pé comigo, vamos adorar essa canção, então, irmão, aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece, e se Jesus está no meio, o milagre acontece, e se milagre acontece, é porque Jesus está na frente, amém, quando vamos continuar glorificando o nome do Senhor comigo, então vamos adorar, aleluia, não é verdade, pastor, como que pode isso, irmão, não entendo isso, é o diabo querendo confundir a cabeça das pessoas, mas Jesus não vai deixar isso, porque é coisa do inferno, e se é do inferno, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus, e em nome dele, você é glorificado, aleluia, tudo é pra...